Evangelho do dia com o padre Aguinaldo de Jesus e Maria da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim se não anunciar o evangelho. O senhor esteja convosco, ele está no meio de nossa proclamação do evangelho de nosso senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixe de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos por menor que seja em ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós senhor. A palavra do santo evangelho, perdoe os nossos pecados, em nome do pai, do filho e do espírito santo. Amém. Não penseis que vim para abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Não é? Então na verdade Jesus ele veio trazer para nós, não é? Aquilo que os profetas já falavam, a palavra de Deus amados, não é? A justiça, o amor, tá entendendo? Não é? O que Deus quer para nós é exatamente isso. Não é também você pegar a lei, a lei pela lei, o olho por olho, o dente por dente. Não, amados, para com isso. Jesus ele quer que a gente viva o amor, Jesus ele quer que a gente viva a ternura, Jesus ele quer que a gente viva em paz, é isso que ele quer para mim, é isso que ele quer para você, não é? E aí cabe a mim, cabe você ensinar os mandamentos de Deus, ensinar o que? Você é pai, ensine seu filho ser honesto, tá entendendo? Respeitar as pessoas, tá entendendo? Você tem um cargo, com o seu cargo, você não fica humilhando ninguém, passando por cima dos outros, ah, tá pensando o que? Eu sou fulano de tal, eu não sei o que, para com isso, para dessa pataguada, nós temos que nos ajudar, fazer a nossa parte, fazer as coisas acontecerem sempre dentro de uma normalidade, sempre dentro da justiça, sempre dentro da ternura, sempre dentro do amor, sempre dentro do respeito, eu não vou usar, não é, de repente, de um cargo que eu tenho, de uma posição que eu tenho para humilhar as pessoas, para fazer chacota das pessoas, para com isso, para com isso, não é? Então, vamos caminhar, amados, neste mundo de meu Deus, tranquilo, sabe? Sem querer passar ninguém para trás, tá entendendo? Puxar o tapete dum, puxar o tapete, para com isso, isso não leva a nada, as pessoas assim nem felizes são, tá entendendo? Porque coloca sua felicidade em coisas, coloca suas, gente, para, 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 chega, chega. Vamos cumprir a ordem de Jesus, ensinar as pessoas a viverem bem, a viverem em harmonia e ponto final e as coisas vão se ajeitando. É simples assim, a gente que complica.